Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no mar Afogar as mágoas e depois se brilhar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Que essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Vem com a boa toda Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se brilhar Com uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor, salhe em pé Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Tempa boa toda Dia vai amareta